Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E, bom, pra começar eu já quero falar uma curiosidade de data Porque hoje completou um ano que aconteceu o evento ao vivo Colisão, né O evento que trouxe de volta um personagem que muita gente esperava voltar na história do jogo Que é o Robomeca, né, ele voltou ali participando do evento e tudo mais E também, né, foi o evento que teve aquela cena época do Bananão chegando de ônibus, né E salvando a pátria de geral Então já faz um ano que o Bananão, né, foi herói da comunidade Enfim, né, só compartilhando com vocês, né, um ano já desse evento ao vivo, né Comenta se você lembrava dele com carinho, né, foi um evento que te marcou ou não E, olhem só, mano, outra coisa que eu quero falar aqui agora é com relação aos terremotos, né Todo mundo sabe que já faz algumas semanas terremotos, né E tremores vem acontecendo nas partidas E olhem só o que o Liquor Fest comentou aqui A nova atualização, né, sobre os terremotos Agora os terremotos possuem um tempo maior de duração e também são mais fortes Ocorrem após o primeiro círculo da tempestade Estão se encaminhando para o quinto estágio Efeitos e detalhes dos terremotos Tremores e efeitos sonoros em fase avançada O nível de poeira em locais que contém terremotos foi aumentado E no final, né, ele fala também que os terremotos, eles são compostos aí por cinco fases, beleza? Então, mano, já está basicamente na fase final, né, no estágio final aí dos terremotos, né Obviamente, já estamos no finalzinho da temporada, né, eles vêm aumentando cada vez mais, né Tremores mais fortes acontecendo, rachaduras cada vez mais aparecendo no mapa E possivelmente, né, como já falei, todo mundo já imagina Tem relação, né, com o vulcão chegando na ilha assim como aconteceu lá na oitava temporada do capítulo 1 Uma coisa que deixou a galera um pouco, digamos que com a pulga atrás da orelha, se vai ter ou não o vulcão Foi por conta da imagem vazada, né, da próxima temporada Que mostra basicamente selva Não mostra nada de vulcão no fundo Mas, né, vale deixar bem claro que a selva tem tudo a ver com o vulcão, né Tanto é que na etapa temporada o vulcão chegou junto com o bioma de selva Por isso que, na minha opinião, eu acho que sim, o vulcão ainda vai aparecer Tem muita gente apostando que ele pode chegar somente na outra temporada, tá Eu acho que não, né, mas enfim, não é nada confirmado Apenas a minha opinião, né, sobre esse assunto Fica à vontade, né, pra comentar o que você acha disso também Mas, enfim, alertando vocês que os terremotos, né, acontecendo cada vez mais aí na ilha do jogo E, mano, outra parada que eu também separei aqui É uma sugestão postada no Reddit com relação ao gesto do Homem-Aranha Ontem eu falei pra vocês uma sugestão de trazer novas skins do Homem-Aranha, né No lançamento do novo jogo aí no Playstation 5 E essa sugestão, né, também tem a ver aí com os trajes do Homem-Aranha, né O cara falou aqui que todas as skins do Spider-Man, né, incluindo a Gwen, o Miles, né, Spider-Man Zero e tudo mais Eles deveriam, né, tipo, ter disponível o gesto embutido, né, do Homem-Aranha Que foi disponibilizado lá na primeira temporada do capítulo 3 Que é esse gesto aí de teia E, mano, isso faz muito sentido Eu dei uma olhada nos comentários e muita gente concorda com essa ideia também O Homem-Aranha original não é o único que consegue, tipo, jogar teia e ficar pendurado na teia, tá ligado? Basicamente todo mundo consegue, não é um efeito especial dele, vou dizer assim Por isso eu acho, né, que poderia ser liberado sim para outros personagens Tipo, essa foi a primeira skin que a Epic lançou, então, na época, né, só tinha ele pra colocar Mas agora, como chegaram outras, eu acho que isso poderia ser bem legal de acontecer, né Enfim, espero que a Epic dê uma olhada Se eu não me engano, isso já aconteceu com outros itens, tá ligado? Itens exclusivos, tipo, gesto embutido, coisa do tipo, né, picareta exclusiva Ser disponibilizado para outros personagens, né, que chegaram depois Porque tinha a ver, né, com relação também à história da Marvel e tudo mais Se eu não me engano, o Mjolnir, né, ele foi disponível também para outros personagens que chegaram depois Porque tinha, né, relação com a história do universo da Marvel Então agora, né, acho que isso faz muito mais sentido trazer também esse gesto, né, embutido Para as outras skins do Homem-Aranha E pro pessoal que tá ansioso pro lançamento da próxima temporada Que já vai chegar na sexta, né, dia 9 Pelo jeito, né, teasers vão começar a aparecer a partir de amanhã Isso mesmo, olhem só o que Anzitz falou aqui Não é confirmado, mas especula-se que em algum momento, a partir de amanhã, 5 de junho Devemos começar a receber teasers do capítulo 4, temporada 3 Nas contas oficiais do Fortnite A Epic programou um tweet para amanhã e outro para terça e também quarta-feira Além da ativação de hash modes que devem ser utilizados nos tweets Manos, isso se encaixa perfeitamente aí pra teasers sendo anunciados, tá ligado? Porque a Epic, tipo, sempre anuncia 3... 3 a 5 teasers, geralmente, né, a quantidade padrão É sempre, né, alguns dias antes aí do lançamento de temporada E geralmente quando a temporada é lançada na quinta, sexta, sábado A Epic anuncia o primeiro teaser numa segunda, né Então como esse tweet tá programado para amanhã, outro terça, outro quarta Isso faz muito sentido, né, ser um teaser E também, né, quase sempre é um teaser por dia Na minha opinião, quase certo que é um teaser Eu espero que só não seja um teaser de alguma skin que já apareceu aí nessa imagem vazada, tá ligado? Porque aí sim não vai ser surpresa pra ninguém Espero, né, que seja teaser, sei lá, mostrando alguma nova área do mapa Ou quem sabe, né, outra skin aí que até o momento não foi vazada Mas fiquem ligados, obviamente não é confirmado, como ele falou aqui Se amanhã, né, tiver teaser, claro, anunciado pela Epic Eu vou estar trazendo aqui no canal para vocês, beleza? E já aproveitando aqui o assunto dessa imagem, né Que tem relação, né, com a próxima temporada, lógico, né Mostrando o mapa, skins e tudo mais Olhem só essa concept feita pelo Skates Concept Que ele refez basicamente a skin do Miausco, né Que aparece ali em cima da imagem Não dá pra gente ver, né, 100% a skin Ela tá um pouquinho longe e tudo mais Mas a gente pode ver que o cabelo do personagem de fato É como mostra na Concept, tá ligado? Um cabelão ali, né, dividido nas cores do rosto do Miausco Ficou bem legal, né Tipo, realmente dá aquela vibe praiana, né Vibe de verão, né, com oclinhos também E ele só mudou na Concept basicamente Aí o design da bermuda e da camisa, né Colocando uma camisa florida, né Com mais tema de verão, né A bermuda ali, estradinha ali também Ficou bem legal na minha opinião E eu acho que essa skin do Miausco vai ter muito estilo, tá ligado? Tipo, eu tenho quase certeza, né, que estilo extra Assim como muitas skins do passe vai ter Ela vai ter também Mas eu acho, né, que além disso Vai ter outros estilos para a gente estar desbloqueando Então talvez, né, vai ter, digamos que um traje Com mais essa pegada de verão, né Assim como mostra na Concept Porque se a gente prestar atenção A skin, né, que aparece na imagem vazada Tipo, não tem 100% a pegada de verão Tá usando bermuda, né, a camisa aberta ali também Beleza, só que, tipo, a parte do design, né Das cores usadas Tem mais uma pegada de selva, né Parece, tipo, aquelas cores de tigre, né E tudo mais, ali amarelo com preto Então faz sentido ter esse estilo também Porque o tema da próxima temporada, né Do mapa vai ter selva Mas eu acho, né, que vai ter outro estilo, né Quem sabe um muito parecido ali com a Concept Mais nessa pegada de praia mesmo, né Enfim, camisa florida Uma bermuda florida também Algo do tipo De qualquer maneira, né Acho que a skin vai ter vários estilos Aí para serem desbloqueados, né O Miausco já é um personagem que muita gente gosta Muita gente gostaria, né De ver uma nova versão dele E tá aí, né, versão de verão Chegando no próximo Paz de Batalha Se for exatamente, né Tiver um estilo exatamente igual ao Concept Comenta a sua opinião Se você achou bem legal ou não E para finalizar, mano Eu só quero mostrar um print postado aí no Reddit Que a galera, né Desse trio fez as skins com temática Das meninas superpoderosas, né Usando as skins personalizadas Que foram lançadas aí recentemente, né Eu falei que as skins Têm, tipo, uma gama quase infinita De possibilidade para você fazer, né Muita coisa da hora E eu achei bem legal, né O tema que eles fizeram ali Realmente as meninas superpoderosas E, tipo, ele comentou Prontas para salvar a cidade, né E no fundo tem a mega cidade Combinou perfeitamente Com o tema desse desenho aí Que eu assisti há muito, muito tempo atrás Mas, enfim Eu queria mostrar para vocês que sim Dá para fazer muita coisa da hora Com essas skins É mais um exemplo aí para vocês Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E, claro, né Mande aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que em breve vão ter teasers, né Sendo anunciados pela Epic E quem sabe já A partir de amanhã, né Se tiver, claro, um teaser Eu vou estar mostrando aqui no canal, beleza Mas então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui